Vem DJ, vem DJ, eu tô cheia de tesão Pego na tua marroca, passa na minha brilhosa Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervéu Que ela veio quiete, hoje eu tô fervéu Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem DJ, vem DJ, vem DJ, eu tô cheia de tesão De tesão, de tesão, de tesão, de tesão De tesão, tá tocando, tá tocando Eu tô cheia, eu tô cheia de tesão, de tesão, de tesão De tesão, de tesão, de tesão De tesão, tá tocando, tá tocando Pego na, pego na tua marroca, passa na minha brilhosa Pego na, pego na tua marroca, passa na minha brilhosa Caralho, mané, que barulho doidão Leve o seu rito, tta, mergulhação, né? Vem, DJ, DJ, eu tô cheia de Deus Pego na, pego na tua marroca, passa na minha brilhosa Que ela, que ela veio quiet e hoje eu tô ferveu Que ela veio quiet e hoje eu tô ferveu Vem com vem com sim Vem DJ J1 Eu to cheia De derr przysz Te derriss Ta tocam Tá tocando, tá tocando Eu tô cheia, eu tô cheia Eu tô cheia, eu tô cheia De tens, de tens, de tens De tens, de tens, de tens Ninguém tá tocando, ninguém tá tocando Pego na, pego na tua marroca Passa na minha brilhosa Pego na, pego na tua marroca Passa na minha brilhosa Pego na tua marroca